Eu sou o cartel, o cartel del sauce Eita, eu não quero saber mais de ti não Tudo o que eu quero agora é a máquina do tempo Pra poder voltar e evitar gastar meu tempo Mas enquanto isso eu ponho a dor na melodia Agora já queres, porque me vejo, I'll get in the race Mas hoje eu não quero, e eu já não quero, eu to m'a fazer Baby, 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 baby Aqui tá na way, 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 yeah, na way Diz tá no meu parque, é tipo roubei naquela feira Diz tá no meu parque, é tipo sair com a primavera Eu tô sempre em pé, mas sempre no banco, não te espera, não Não, 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 não Conheço a moeda com o sem pano, eu conheço a ela Ela me disse que aquilo que eu quero ela dá, mas eu dá um celela Pós apanhou um ataque do coração quando ela viu-me na tela Mandou uma foto do cake, disse só falta meter a tovela Não é assim, não, não Ele chora, eu cê não quer ouvir, não, não Vês que tu tá já em cima do nigga, só que eu não Então vou te pedir, deixa de ser chato, oh my god E vai pra longe, tudo vai Eu posso criar um delúvio, só corta já com a força do pulso Só, mas eu já não me importo com muitas das tentações que eu vejo no mundo Não me deixarei levar pela vaidade alheia, não Mas enche o meu peito e tudo que tá dentro pra fora deito Page, eu não quero saber mais de ti, não Tudo que eu quero agora é a máquina do tempo Pra poder voltar e evitar gastar meu tempo Mas enquanto isso eu ponho a dor na melodia Agora já queres, porque me vejo, I'll get in the rake Mas eu já não quero, e eu já não quero, eu tô a fazer Baby, 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 baby Aqui tá na wey, 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 yeah, na wey Tis tão no meu pocket, é tipo roubei naquela feira Livre tão no meu pocket, é tipo sair com a primavera Eu tô sempre em pé, mas sempre no palco, não te espera, não Não, 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 não